Olá galerinha, eu sou o Pedro, gravando vídeo Carros Embaixados Brasil 2 Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha Não deixa o joinha, o dedo vai cair, então bora pro vídeo Vamos gravar galera um carro Eu acho que eu vou comprar um carro Vou comprar um carro mais lindo Do universo Sabe o que eu vou comprar galera? Açaveiro Açaveiro galera, um carro muito linda Vocês vão gostar Até isso aqui carrega rapidinho né Olha galera, ele carrega rapidinho O negócio não demora pra carregá-lo Vamos pegar o carro Agora vamos lá Bem galera, esse jogo é muito considerado Vamos deixar pra botar a mala Não né Não Tá vendo galera, não abre Era pra dar tempo né Agora tem que cobrir o trem Ai não Só tem um minuto Não Próximo Pegar o carro Vamos lá galera Será que ele vai ter tempo de multiplicar? Eu vou lá galera Eu vou lá galera Multiplicar um pouco o carro Galerinha Galerinha, nem vou pintar né O jogo é feito pra divertir Galerinha Galerinha Não pra poder cumprir a vé Cumprir as coisas Qual outra que eu ir deveria pôr? Ah, já sei Esse daqui A roda orbital Vamos ver se Não tem como rebaixar o carro Que pena Eu ia ficar comigo A suspensão larga Galera Mas não tem como Vou pegar o carro E correr Então pra dar uma ronda no drift Farol Deixar ligado Não é pra ficar Mas só deveria ligar Galera Durante a noite Mas Mas vai ficar bonito Ligar durante o dia Mas Vamos deixar desligado Aqui Que esquisito Tempo pra Cumprir a missão Do tempo E Pessoal Onde vai trocar de carro Agora eu vou Usar mais Vou pegar mais um carro Pra mostrar pra vocês Vou selecionar mais um carro Ai Eita Minho, né Vamos compurar O Chevette Chevette Um carro muito emocional E mais androide Galerinha Tem como Pôr música Também Vamos ver se tem como Pôr música Pra poder A garantir Sim, né Bom Dá Coisa Vou usar agora Músicas Só que tem Não Ah, não Vou deixar um pouquinho Aumentadinho Demolite Demolite Onde vai dois Sabe o demolite Onde vai dois Não Demolite Onde vai dois Não Unir Aqui Não E E E Não 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 Sim Aqui tem uma coisa Ai Isso aqui não tem Póquete Póquete Hali Vite Não Não tem No Póquete Hali Nem no DB2 Isso Isso Ah, não 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 Copas Que Ai Não Dos vídeos Não 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 Difícil Ai Tudo bem Não 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 Mas é isso Galera Esse foi o vídeo Pra você ter gostado Se agora tiver Seu próximo vídeo Agora deixa Porque senão Vai parar o vídeo E é isso Galera Fui Bye Bye Galera Tchau 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 Tchau